Ora meus caros vivam, cá estou eu mais uma vez na minha segunda ou terceira terra, que é Frutimão, Praia da Rocha, que está, como podem ver, um pouco, como direi, não digo deserta, não digo que esteja à metade, mas está a um terço, está a um terço, está a muito menos de metade daquilo que nos habituou, há muito pouca gente, não há praticamente ninguém, isto até está mais fraco do que nas férias da Páscoa, muito mais, isto não tem nada a ver com a Praia da Rocha que nós conhecemos em Agosto, e não será por causa das Jornadas Mulheres da Juventude, será porque há menos gente no Algarve, portugueses há muito poucos, quase nenhum, há alguns espanhóis, há turistas estrangeiros, os portugueses é que falta um carro. Bom, o nosso amigo Costa diz que está tudo bem com os portugueses e com Portugal, nem uma coisa nem outra, as contas que nos apresentam não têm nada a ver com a realidade, agora descobrindo um novo super hábito, mas a verdade é que ninguém o vê, portanto o reflexo desses números mirabolantes, desses números do Alivaba e dos 40 Ladrões, não aparecem em lado nenhum, as pessoas cada vez têm menos dinheiro e isso reflete-se nas suas viagens de férias, como é o caso presente, como é o caso atual. Bom, já em Junho se previa isto, já havia notícias de que havia muito pouca gente relativamente aos anos anteriores e quando alguém poderia ter pensado que os preços iriam baixar este ano, que haveria promoções, etc, etc, já que há inclusivamente funcionários dos restaurantes à porta dos mesmos a Angra e há clientes, coisa nunca vista, só de inverno, engane-se, ou desengane-se, melhor dito, porque os preços estão iguais ou ainda mais altos e há quem diga que os preços têm mesmo que aumentar para poder ultrapassar a crise que se vive, ou seja, muito menos clientes, esses têm que pagar muito mais caro para manter as empresas. Bom, seja como for, é que se acentua a tendência de, nos bares e restaurantes, quem trabalha são estrangeiros e entre os estrangeiros, 90 e tal por cento são brasileiros, esta é uma tendência que se consolida e eu pergunto onde é que estão os portugueses e porquê é que não há desemprego. Bom, e parece que temos que nos habituar mesmo a este novo normal, muito menos clientes, muito menos clientes nacionais, funcionários todos estrangeiros e os portugueses ninguém sabe onde é que andam. Dizem que estão em casa a receber subsídios, a verdade é que o desemprego também diminui, ou por milagre ou por obra do Divino, talvez da Jornada Mundial da Juventude e do aparecimento do Papa. O Papa é esse que neste momento está reunido com Augusto Santos Silva e com António Costa e que Deus assim o conserve durante muitos e longos anos. O problema é que isso não vai durar realmente durante esses anos todos, vai ser apenas uma coisa esporádica de meios e de dias e portanto no final destas jornadas cá teremos outra vez SS do PS e António Costa a azucrinarmos a vida. Isso é que está mal, isso é que não devia acontecer. Portanto, Papa, faça-nos um favor a todos e leve essas duas tristes figuras do Estado consigo. Bom, seja como for, quer o Papa os leve, quer não, uma coisa é certa. No final deste verão nós vamos entrar num túnel do qual ninguém vê saída. Eu pelo menos não a vejo e não acredito que alguém a veja. Portugal tem mesmo que fazer qualquer coisa para sair desse túnel, túnel em que nos meteu o socialismo de António Costa com a complicidade da primeira triste figura do Estado que hoje apertou a mão ao Papa quase de forma a arrancá-la. Bom, ainda bem que o não conseguiu, aquele homem não está bem, como eu disse, já por várias vezes, não se trata do Marcelo, trata-se do Marchechelo. Marchechelo. De qualquer maneira, nos próximos dias as notícias que teremos em todas as TV são estas, as das jornadas. Bom, coisas acontecerão. Quando se junta um milhão de pessoas ou mesmo 200 mil vão acontecer coisas menos positivas. vai desaparecer alguém, alguém vai ser atropelado, alguém se vai sentir mal, vai haver doenças, vai haver agressões com certeza, vai haver, espero que não, mas pode haver outros tipos de violência, mas apenas porque estão juntas centenas de milhares de pessoas num espaço que não as compreende, que é onde não é seguro que essa gente toda exista. Bom, de qualquer maneira, fico feliz porque no meio de tanto milhar de bandeiras não se viu aquela bandeira que representa as cores do arco-íris. O arco-íris, como sabemos, são as cores mais bonitas do planeta, mas são uma prova. Estas bandeiras é uma prova da subversão que a humanidade pode fazer ao que é mais belo do nosso planeta. Realmente, subverter as cores do arco-íris numa prática animalesca e abjeta e, ainda por cima, recomendar-se essa prática que, se fosse seguida por todos nós, levaria ao fim da humanidade em 60 anos, em duas gerações, recomendar essa prática animalesca e abjeta, como diria, é mesmo algo que devia ser proibido num mundo civilizado e no outro também. infelizmente, só num mundo que não é civilizado, ou seja, só onde há ditaduras, é que essa promoção dessa prática é proibida. Nos países chamados democráticos, a promoção, a propaganda dessa prática animalesca, continua a ser uma coisa até incentivada pelos próprios governos. Uma vergonha, meus caros, uma autêntica vergonha. E aí E aí